Olha, a Polícia Federal prendeu um suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho. De novo, gente, de novo. Como se não bastasse o ato, ele teria filmado e fotografado o crime. A reportagem é de Alan Garcia. Vídeos e fotografias pornográficos foram apreendidos em operações passadas da Polícia Federal. Em um desses vídeos, aparece o homem preso ontem, em outra operação. Neste vídeo, a polícia acredita que este homem de 25 anos estava aliciando um próprio sobrinho. Ontem, a Polícia Federal também apreendeu pendrives e smartphones que serão analisados pelos agentes. A Polícia Federal disse que vai continuar com as operações para identificar novas vítimas e para saber também se os pais das crianças e dos adolescentes que aparecem nos vídeos e nas fotografias eram coniventes. Da Polícia Federal, Alan Garcia. Olha, mais um caso absurdo. Nós contamos ontem que dois homens tinham sido presos suspeitos de estupro, de abuso, tanto no interior como em Maceió. E esse outro caso é ainda pior. A gente não consegue entender como uma coisa tão ruim, um crime tão absurdo, pode se tornar ainda pior. Mas pode, porque além de cometer o ato, essa pessoa filmava, fotografava para comercializar essas imagens nas redes sociais, na internet, na verdade. Porque tem, por incrível que pareça, tem gente que paga para ver esse material de crianças e adolescentes em atos sexuais. É um absurdo, é um absurdo nojento. De fato, é nojento. E se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a prender outras pessoas que cometam esse tipo de crime, a gente precisa. Nós temos uma obrigação como cidadão de denunciar. E você pode denunciar através desse denúncio, que é o 181. Esse caso específico, como havia uma comercialização, inclusive, quando comete-se esse crime, de colocar na internet, esse comércio não fica só localmente. Por isso que é a Polícia Federal que está investigando, porque às vezes até é enviado esse material para outros países. Então, assim, é uma situação que a gente precisa continuar sempre reforçando aqui. Não dá para admitir, não é normal. E a gente precisa denunciar para que essas pessoas possam ser responsabilizadas, tá? O que você denuncia é o 181. Qualquer situação suspeita, denuncie, a polícia vai investigar.